Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de estar agradecendo ao apoio de todos no meu primeiro vídeo e eu faço um voto aqui com vocês de estar me empenhando sempre ao máximo para passar um conteúdo de qualidade que possa estar agregando à vida de vocês, tá bom? E no vídeo de hoje eu estarei passando dois bloqueios comuns em relação ao dinheiro. E se vocês ficarem até o final do vídeo, eu vou dar uma dica muito importante para ajudar a desbloquear e desmistificar esses dois bloqueios. Muito obrigado, um bom vídeo a todos. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje estarei falando sobre um assunto muito polêmico entre as pessoas. Vou mostrar algumas imagens e quero que você preste um pouquinho de atenção. Aí vai a primeira. Você já se perguntou qual seria o motivo de não conseguir juntar dinheiro? Qual o motivo de gastar com coisas desnecessárias? E por mais que você consiga aumentar seus ganhos, nunca sobra dinheiro. Bom, se você já passou por alguma dessas situações, há uma grande chance de você ter um bloqueio limitando em relação ao dinheiro. Vou dar dois exemplos mais comuns desses bloqueios. Porém, antes, estarei explicando como eles funcionam. Funcionam através de repetições de frases e ditos que trazem uma negatividade em relação a algo. No primeiro exemplo, com algumas frases. Preste atenção. O dinheiro é sujo, corrupto. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não cresce em árvores. Repare como são nítidas as sugestões dessas frases que são gravadas na sua mente subconsciente. No segundo exemplo, bloqueios são feitos por sugestões em relação a pessoas ricas, através de filmes, novelas, desenhos, sugerindo que quase sempre sejam vilões ou personagens ruins e egoístas. Desafio. Comente aqui embaixo se você conhece algum personagem que, mesmo sendo rico, seja bonzinho. Lembrando que no final do vídeo, estarei dando uma técnica muito importante para estar superando esses tipos de bloqueios. Fique até o final. Eu, particularmente, só conheço dois personagens. O primeiro é do desenho Riquinho e o segundo é o super-herói Homem de Ferro. Porém, mesmo sendo mocinho, ele não é bem visto pelos seus colegas-heróis. Por esse motivo, até teve uma briga com um deles, gerando o filme Guerra Civil. Bom, esses foram alguns exemplos de bloqueios limitantes. Sem mais delongas, vou estar ensinando uma técnica muito simples, porém eficaz, contra esses bloqueios. Para a técnica, você só vai precisar de... Uma carteira ou uma bolsa. Objetos esses muito comuns entre homens e mulheres. Dentro dessa carteira ou dessa bolsa, você deve guardar uma quantia em dinheiro. Eu sugiro 100 reais. Porém, caso você não tenha essa quantia de imediato, pode guardar um valor menor. Outra dica é que você guarde valores trocados. Por quê? Você estará vencendo outro bloqueio referente a uma frase que sugere que quando você troca o dinheiro, automaticamente o dinheiro desaparece. Comente aí se você conhece alguém que já falou essa frase, já comentou, ou se já aconteceu com você de você trocar uma nota alta e o dinheiro desaparecer. A técnica consiste em você guardar esse valor durante um período de 30 dias, com o detalhe de você visualizar frequentemente o dinheiro. Dessa forma, você vai desbloquear o pensamento negativo referente ao dinheiro, além de sugerir para seu subconsciente o autocontrole em relação a gastos desnecessários, pois você vai ter o dinheiro e não vai estar gastando, só em algum caso de emergência. Concluindo, vamos desmistificar essa ideia que o dinheiro é algo ruim. E com essas dicas, vamos juntos aprender a administrar o dinheiro com sabedoria. Lembrando que um dinheiro bem administrado pode sim nos trazer alegria e felicidade junto com os nossos familiares e entes queridos. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.